Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele não vai fugir os padrinhos. Ele não vai fugir. 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 Prensa, barulheita! Emboscada! Ele não vai fugir. 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 Chega de se esconder, rica! Vamos desfugar a poluição humana do anel! Não pode mais barulho quente. Chega de procurar. Não tem nada aqui. Mais uma vitória! Chega de procurar. Chega de procurar. Encontra o demônio. Ele está recarregando. Agora o momento para o ataque. Esta batalha não está saindo como planejando. Apenas a prisão do caro que ele fez. E de cobertura! Estão perfeitos. Eu sei onde ele está. Isso é muito fácil. O velho cheiro adora os baridos. Está apenas abrindo sua morte. Ah! O seu peraqueceu! Acaba! Já chega! O velho cheiro adora os baridos! Enfim de futebol. É assim. Ficou-se. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.